O que é a equipa que se irá apresentar desde o início com vontade de ganhar, como tem acontecido nos outros jogos, de tentativa de processos simples e acima de tudo com intensidade ao nível da produção de jogo e aproveitar também em relação a este jogo para se poder cimentar mais os nossos processos e estou convencido que serão os processos mais em termos ofensivos do que defensivos. No entanto, é uma equipa completamente diferente daquela que defrontámos na primeira eliminatória, embora também do distrital, mas uma equipa muito mais competitiva do que aquela que apanhámos quando jogámos com o São Roque, que nos irá pôr muito mais dificuldades. No entanto, terá que ser um jogo que todos teremos que abordar com o máximo de profissionalismo e de seriedade, porque a obrigação de ganhar é nossa, a obrigação de comandar as ações do jogo também vai ser nossa e acima de tudo que os processos simples e que procuramos incutir nos jogadores e as dinâmicas que eles estão a cimentar semana após semana, que acabem por dar resultado na obtenção de golos e vamos entrar desde o início com o máximo de empenho para que tendemos a resolver a eliminatória o mais cedo possível e estarmos salvaguardados para qualquer surpresa, qualquer hipótese que na equipa adversária, legitimamente e jogando em casa, quererá também funcionar como um tomba gigante nesta eliminatória, mas estamos mais do que precavidos para essa situação e iremos, desde o primeiro minuto, tentar resolver o jogo o mais rápido possível. São as melhores possíveis, isto porque vamos jogar desde o início para ganhar. Espero bem que, e isso tem sido alertado durante toda a semana ao plantel, espero bem que entremos bem no jogo, a comandar, a termos mais bola e mais soluções em termos atacantes e que não encaremos este jogo de uma forma mais soft, porque isso poderá trazer-nos alguns problemas, uma vez que há também alguns jogadores com qualidade no plantel da equipa adversária. Por isso, o máximo de seriedade, tentativa de resolver o jogo o mais cedo possível e caminharmos para a próxima eliminatória, porque é uma prova que sabemos que, sendo a eliminar, ao mínimo deslize poderemos ficar pelo caminho. Uma prova que o Farense foi ao longo dos anos conquistando alguns pergaminhos e queremos chegar o mais longe possível nesta caminhada da taça e, independentemente da dificuldade e dos adversários que iremos encontrar pela frente. E, nomeadamente, este que, hipoteticamente, poderá ser um adversário mais acessível, é encararmos o jogo de uma forma séria para não darmos qualquer tipo de hipótese e podermos estar presentes no sorteio da próxima eliminatória. É uma equipa que, essencialmente, no seu terreno e por aquilo que sabemos, tem um jogo muito vertical, com dois extremos rápidos, que estão sempre virados para a baliza da equipa adversária e um ponto de lança que finaliza bem. O meio-campo é um meio-campo, embora, tecnicamente, não muito evoluído, mas é um meio-campo que trabalha muito e a defesa é um setor que está sempre pronto para jogar direto e comprido. Por isso, terá que ser um jogo em que nós teremos que reter muito mais bola na nossa posse, terá que ser um jogo em que nós teremos que fazer muitos desequilíbrios em velocidade ao nível das laterais e, quando não tivermos bola, retirar alguma profundidade dentro do nosso meio-campo, no sentido de evitarmos situações rápidas de contra-ataque da equipa adversária. Por isso, julgo que para o contexto em que esta equipa está inserida num campeonato distrital da zona de Viseu, é uma equipa que tem, legitimamente, algumas pretensões a poder lutar pela subida, o que significa que, embora alguns colões abaixo do nosso, que é uma equipa que tem alguma qualidade e, por outro lado, essencialmente de jogadores de meia-idade para um futebolista, nomeadamente entre os 24 e os 28 anos, o que lhes confere alguma vitalidade nos processos e também uma boa resistência física. Por isso, será um adversário que iremos encontrar mais dificuldades do que aquelas dificuldades que tivemos com o São Roque. No entanto, um dos aspectos bons para nós é o facto de se disputar em relva natural um campo com boas dimensões, onde nós procuraremos, acima de tudo, também tirar um pouco de partido das características do próprio campo e impormos alguma velocidade e alguma intensidade no jogo, porque quanto mais o fizermos e por períodos mais prolongados, de certeza absoluta que a equipa adversária mais cedo irá cair fisicamente e aí poderemos tirar vantagem da qualidade técnica dos nossos jogadores e dessa velocidade e é, com o nosso modelo de jogo, é pormos esta estratégia em prática para podermos tirar partido das ações atacantes e tentarmos resolver, como já disse atrás, o mais cedo possível esta eliminatória.